E aí, já sabe da novidade? Não? Então olha só! A TV NET agora é Santa Clara Variedades, que chega trazendo um mundo de diversão pra você! E olha só o que a Santa Clara Variedades preparou pra você no mês das crianças! Venha e conheça as novidades em brinquedos que vão deixar seus filhos ainda mais felizes no dia das crianças! Agora é só escolher seu presente e comemorar o dia das crianças com a Santa Clara Variedades! Avenida Pedro Darel, no centro de Presidente Vargas!